Vai o São Sebastião e vem agora aí, de volta, o Axé Mix. Vamos ver. Ah, galera bonita! A onda agora, todo mundo pondo, todo mundo arrastando asinha. Todo mundo ciscando. Opa! Vambora, moçada, vai! Axé Galinha, meu irmão! Todas comigo. Olha o Tchick já chegou, levantando seu astral, balançando essa galera, requebrando bem legal. Alô, loirinha, ô loirinha, o Saber Cheio, 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 o Saber Cheio. Corpinho para frente, bundinha para trás, na dança do põe-põe, a galera pede mais. Corpinho para frente, bundinha para trás, é na dança do põe-põe que a galera pede mais. Alô, loirinha, ô loirinha, você sabe mexer, maranhinha, maranhinha, olha o põe, você sabe mexer. No põe-põe, empeita por mim, já, rapaz. A menina quer pressão, então, pressão, 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 pressão. Muito bem, West Air Music, o grupo mirim do bairro São Sebastião se apresentando. E vem aí agora uma nova atração, é o Freestep no palco. Vamos recebê-los, vamos lá, pessoal. E vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. E vem aí, vem aí. Muito bem, aí é o Freestep se apresentando aqui no programa. E um cidadão ali, mais afoito, querendo dançar também, quer entrar no meio do campo. Vamos agora mais uma atração, você pensa que acabou, não. Agora vem a dança das meninas, vamos receber. E só tem gata nesse programa. Ei, DJ, aqui é a Valdete, meu gato. Toca um brega rasgado, lindo, vai. O que? Agora é rock e roll, é? Não, meu filho, meu negócio é pisadinho mesmo, deixa na minha pisada. Vamos fazer a dança da rodadinha. Esse é o bonde do maluco, volume 4. Isso aí é a dança das meninas, aqui no programa. Eita menina, eita menina. Dá uma rodadinha, rodada aí, que eu quero ver chegar, tá cá. Vem a mexer, esse swing aqui é feito pra você. Vem a manguinha, na pisadinha. Dá uma rodadinha, rodada aí, que eu quero ver. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Isso é gostosinha Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha É rodadinha Isso é gostosinha Ave Maria Pedro Que chula é miserável tu tais Para de sacanear, manda Se for pra sacanear Vou mostrar pra você Quantos passos se faz um macaco Muito bem, pra finalizar a parte Aqui do bairro de São Sebastião Vamos receber agora O Hip Hop Última atração fechando com chave de ouro aí A apresentação do bairro de São Sebastião no programa É o teu negócio É o meu negócio Não sei por que você acha que tem que portar? É o teu negócio É o teu negócio É esse nosso negócio Não há nada Para você dizer E meus olhos Pega o meu E aí 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 E aí